A recém-nascida foi encontrada abandonada às margens da BR-316 no município de Nova Olinda do Maranhão, a cerca de 350 quilômetros da capital de São Luís. De acordo com informações da polícia, a bebê foi encontrada por um andarilho que caminhava às margens da rodovia. Ao ouvir o choro, ele foi ver do que se tratava e encontrou a criança enrolada em panos. Inicialmente, a bebê foi levada para o hospital no município de Nova Olinda. Em seguida, foi transferida para um hospital lá no município de Zedoca e, posteriormente, transferida aqui para a capital de São Luís. Mas, devido ao seu estado debilitado de saúde, ela não resistiu e acabou falecendo na noite de ontem aqui no hospital da criança. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Zedoca. Jairão Martins, para o Jornal da Guará. Flash... A 24